Música Hoje literalmente já é dia 1º de agosto Olha, carai que merda mano, quase que o cara bate Ai mano, Zidema, só porque eu tô falando do bagulho que aconteceu comigo Acontece na minha frente aí de novo Ave Maria, eu acho que eu tenho que me benzer Não teve outra circunstância que eu tava gravando vídeo assim Tava acontecendo umas coisas meio aleatórias ao meu redor também Ah, tem um que ele ficou com um pouco de medo de mim Só que eu nunca mais vi ele Não sei nem se ele tá morando mais pra esses lados Mas ele ficou com um pouco de receio Porque ele presenciou umas duas, três vezes Coisas que aconteceram na hora que eu tava perto de outras pessoas No caso motos Eu tava assim andando na moto Aí quando eu apareci assim num farol Dois caras caíram do meu lado Ah, e fora outras situações que eu acho que eu comentei em vídeo Às vezes eu começo a acreditar nas coisas Que às vezes tem gente fazendo mal pra gente Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas Eu parei de gravar, aconteceu de novo O cara de trás eu até esperei Porque o cara de trás ele tava nessa faixa aqui que eu tô agora Do jeito que tá acontecendo um monte de coisa aí Melhor eu tomar bastante cuidado E aí passou um cara de bike ali do lado O cara sai e não espera os carros passarem Cara, aqui tem faixa de bike aqui do lado agora Igual na capital, no centro de São Paulo São Paulo praticamente Aqui também já tem Antigamente não tinha E o cara me vem com a bike andando na onde tem que passar carro Aí o cara da frente freou Ainda bem que eu tava na direita Sabendo que, ixi, não vou ficar desse lado Que é mais de boa, né? Do lado direito Aí tinha dois carros do lado direito E o cara de trás também Viu que o cara da bike Mofogado Ele tá passando ali do lado direito Ele fica andando aqui como se ele tivesse direito Ele nem sabe que essa faixa aqui do lado esquerdo aqui é de bike E ele tá andando na calçada Aí tá de sacanagem Aí esse maluco que tá na frente aqui Ele comeu a faixa, comeu a faixa direita aqui Ele tava quase imbicando do meu lado aqui Ou seja, tem coisas aí que acontecem Que o fato de... Quando a gente pensa negativo Ou deseja mal pros outros Isso acontece Por isso que eu falo que Nisso daí eu começo a pensar, né? Naquelas coisas que eu sempre falo, né? O universo meio que envolve com aquela coisa Que eu fico zoando, assim, da Lady Murphy Talvez seja isso que também penaliza a gente Então, é aí que eu falo que Eu, particularmente, não acredito muito por causa disso, né? Eu não acredito muito nesse lance que tudo é bom Nessa questão meio mística, religiosa Porque, meu, olha pra você ver Tudo gera consequências ruins Eu tô vendo de uma forma realista Eu não acredito muito O que é isso? O foda é quando a pessoa quer roubar a tua câmera. No caso, essa, a minha atual. Hero 5 GoPro 5. Não é só a ignorância que é uma benção. A preguiça também é uma benção. Nossa, boa noite. Boa noite. Pode entrar? Pode. Obrigado, moço. Obrigado, moço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. 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 O que é que você descobriu? É, eu estou aqui e fui trabalhar. Um roxo, não um roxo. Eu preciso achar uma farinha para empanar. Não a farinha em si, mas aquela farinha pronta. Eu acho que geralmente o pessoal tem a tendência de deixar os negócios meio separados. Está na área onde tem todos os grãos. No caso, amendoim, farinha de mandioca, farinha de rosca. Mas a farinha para empanar não está, de certa forma, aqui. Então, eu sou um tanto antiquado nessas questões de preço com alimento. Só que eu estou ligado que as coisas já estão muito caras. Para quem nasceu depois, recentemente, é algo comum. Mas para mim não é. Uma, duas, três, quatro unidades. Tem menos de 300 gramas e o bagulho custa quase 40 reais. Na minha época, tem três, quatro, cinco. Cinco pedaços de fatia. Era coisa de 20 reais. O negócio ali, literalmente, é 70 reais. Só que aí para dar aquela mensagem subliminar. Marca 6,9 reais. É. Um, dois, três, quatro fatias de filé. 7,82. É. Vou comprar esses que custam 12 contos. Eu sou um di Colégio Cます de cerca. Minha, você sabe? Minha, você sabe? Minha, você sabe? Ela foi achosa. Minha, você sabe? Minha, você sabe? Minha, você sabe? Minha! Minha. Minha, eu fiz, muni. Minha, você táarenha? Minha, você táando. Eu acho que o meu sonho não era ter uma mansão numa questão de moradia. Para ter um lugar com um telhado desse jeito, seria top. Curiosidades, aqui é a área onde eu estou na parte mais rica mesmo dos bairros aqui da cidade. É, na verdade eu estou andando onde tem mais as partes mais ricas mesmo. Bem vazio. Na verdade eu não costumo andar muito aqui, porque aqui não tem nada, é só condomínio mesmo. Mas é isso, é bem vazio, cheio das casas grandes e eu não passo muito por aqui. De certa forma o dinheiro traz sua comodidade. Se você é rico, basta simplesmente comprar um condomínio por aqui. Hoje é quinta, finalzinho de uma quinta-feira virando para sexta. E o lugar é assim, o lugar é bem aconchegante. Não tem movimento, não tem nada. Simplesmente só casas luxuosas. Simplesmente só casas luxuosas. Simplesmente só casas. 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 Lembre-se, o mundo é um lugar cheio de armadilhas. E tudo o que eles querem é mais like, mais like, mais like, mais like. Vão falar de você, vão tentar.